Quantas horas a gente consegue manter uma esteira ligada em uma estação de energia solar portátil? Essa é a melhor esteira custo-benefício que está disponível aí no mercado. A gente adquiriu para acabar com o nosso sedentarismo, em virtude dessa vida corrida, sem ter tempo para sair para a rua para correr. Compramos excelente esteira no Mercado Livre, o link dela está na descrição do vídeo. Melhor custo-benefício, preço lá embaixo para uma esteira e entrega excelente resultado. E a gente resolveu verificar quantas horas utilizar ela utilizando uma estação. Levando a esteira para qualquer lugar e você utilizando uma estação de energia solar portátil. Vamos ligar aqui a esteira. Esse modelo aqui é 110 volts, mas também tem 220. Eu comprei 110. Ligando aqui a esteira, ela entrando no modo stand-by. Vamos ver se marca aqui algum consumo a ser nesse modo stand-by. Acho que o consumo é bem baixo, que ela não chega nem a marcar. Essa esteira vem com controle remoto e aí você vai da velocidade 0.1 até 12. E dá para fazer um bom esforço. Vamos colocar aqui, ligar primeiro, né? Aí ela inicia devagarinho na velocidade mais baixa. E ela marca tempo, quilometragem, calorias e tem mais outros marcadores aqui para você acompanhar. E nesse primeiro modo aqui, na velocidade 0.1, nós temos aqui um consumo de 60 watts nessa esteira. Vamos subir aqui a velocidade dela. Vamos colocar aqui na velocidade 3.0. Subimos aqui para 90 watts. Eu, geralmente, eu corro aqui na velocidade 8. Porque eu não tenho muito preparo e cansa na velocidade 8. Você vê que ela dá uma acelerada aqui. Vou colocar aqui na velocidade que eu aguento correr. Que é a 8.0. 8.0. Ela está consumindo aqui 174 watts. Você vê que uma estação de 448 watts por hora. Então, a gente vai dividir aqui para ver a autonomia. Vamos lá, pegar 448 watts por hora, dividido por 173. Eu tenho algo parecido aqui com 2.58 horas. Que dá algo bem próximo a 3 horas aí de autonomia. Isso na velocidade 8. Vocês viram que a gente reduzindo a velocidade, o consumo reduz bastante. E ela chega a velocidade aí 12, máxima. Que a carreirinha é muito boa. Na velocidade 12, eu já fico me matando aqui para tentar acompanhar. Na velocidade 12, 245 watts. A gente teria uma autonomia aí próximo a 2 horas nessa estação com a cisteira. O bom da cisteira é que ela vem em duas partes. Essa parte de baixo e essa parte de cima, na caixa, pequenininha. Botou os dois parafusos aqui, a cisteira está pronta. Já vem com o controle remoto, ligou na tomada, acabou. Não tem segredo. E ela é bem compacta, excelente. Estou amando essa cisteira aqui para tentar voltar a ter saúde aí. Depois dessa correria das atividades do canal. E foi excelente. Queria mostrar para vocês tanto a autonomia numa estação. Por seu consumo baixo. Quanto esse produto aqui. Tchau. Tchau.